Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Hoje estamos recebendo aqui o Manuel Alves, ultramaratonista, famoso em todo o Brasil por suas medalhas e por ter participado de vários desafios a nível de Brasil e agora estar aqui no programa para falar um pouco da sua história, falar aí das suas vitórias, falar aí das suas glórias e falar também das suas decepções. Você vai falar um pouco para a gente sobre tudo, a sua vida, vai falar para a gente o que ele pretende, qual o objetivo ele tem aqui no programa e você vai falar com ele agora. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Manuel Barbosa, sou ultramaratonista, sou aqui do estado de Rondônia, moro em Porto Velho, mas represento a região norte em todas as competições nacionais e internacionais que tem no país. Sou hoje o único ultramaratonista da região norte a correr 300 quilômetros, 66 horas, sem parar. Entramos para a história do país, criamos uma prova, que é uma das provas mais difíceis que tem, um calendário que não tem parado. Só que agora a gente encontra certas dificuldades para conseguir patrocínio, só que a única coisa que me faz correr é os amigos daqui, lá de alguns empresários e as populares que me ajudam em competir lá fora. Portanto, agora eu consegui um feito que eu devo correr os mil quilômetros. Uma prova de mil quilômetros, eu consegui correr agora há 48 horas e me classifiquei, habilitei para correr os mil quilômetros. Eu acho que em abril, o pessoal está fazendo lá, e eu pretendo que alguém possa me ajudar, ou de outros estados, daqui da região norte, ou do interior também, entendeu? Porque o poder público diz que não tem dinheiro, diz que é difícil. E para a gente defender o nome de Rondônia lá fora, eu vou com muito prazer, e nem que for a pé, mas eu chego lá. e vou lá para defender a bandeira de Rondônia no esporte, no que eu gosto de fazer. Quando você fala, defende o nome de Rondônia, e às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não conheço ele. Ele é aquela pessoa que você vê treinando nas ruas de Porto Velho, com a mochila nas costas, com o uniforme todo para ser militar, né? Tem o COI que faz esse trabalho para ir para o Mossad, e eu também corro com a farda do Exército, às vezes quando treino com a farda do Exército, porque eu sou ex-militar, só que eu corro mais sempre com shorts, mochilas, também fui o primeiro a correr com mochila aqui desde 1989, comecei a treinar com mochila, e o computador passou a correr com mochila, que na época era até perigoso, eu funcionava a cascaleira do São Francisco, eu treinava por ali, entendeu? Pela Zona Leste, pela Candeias, ainda não era nem município ainda, era bairro de Porto Velho. Então eu sempre treinei em Porto Velho, e depois veio o COI, que é um cara que eu admiro muito, e talvez muita gente se inspira muito em colocar mais peso na mochila um com o outro, na competição de colocar 30 quilos, 40 quilos na mochila, mas eu sou o Manuel Barbosa, e o outro rapaz é o COI, é o COI, ele é um atleta de artes marciais, e sempre procura fazer isso, e eu sou aquele que corro também, no sol quente, com a mochila subindo às sete, de madrugada, passando pelos bairros, pelo centro da cidade, quando os bares estão lotados, e quando eu saio do meu trabalho também, que eu trabalho num bar à noite, e saio do bar, duas horas, quatro horas da manhã, e vou treinar, e treino até duas horas da tarde, aos domingos. Essas medalhas que você está mostrando aqui, essa aqui que o Sikorsi falou, é um desafio de 300 quilômetros, 300 horas? Um quilômetro, a gente com uma prova que foi criada, fizemos em 66 horas, sem parar. Essa prova foi criada pela Ultrahoney, ela saiu de Tiradentes, a Passa 4, em Minas Gerais. A gente foi dia 21 de abril, foi alargado, e chegamos no domingo, na madrugada, domingo para segunda, às três e pouco da manhã. Essa prova que te habilitou você, correr os mil quilômetros? Apesar dessa prova ser uma, mas essa prova, agora foi a maratona, 48 horas de Passa 4, que é uma das provas também, que é numa pista, onde os atletas estão chegando hoje, a atingir a média de 700 voltas, de 400 metros. Então, a gente está, então supondo que a gente hoje, consiga superar daqui mais de duas provas, a chegar a atingir 800 ou 1.000 voltas, de 400 metros. Qual outra? Eu estou vendo aqui, que você tem várias medalhas aqui, você podia mostrar para nós, contar a história de cada uma delas? Essa daqui, esse é um troféu das 48 horas, do Atlântico, que eu fui o quarto colocado, e o décimo, o quarto colocado na categoria, e o décimo no geral. Então, são provas internacionais, que eu discuto com americano, argentino, uruguai, meus holandeses, que vêm no Brasil. Você foi o quarto colocado nessa prova? Colocado. Então, a gente sempre está brigando por isso, sempre chegar bem, quarto, terceiro, é aquela coisa. Quanto mais o meu grau de dificuldade, a gente tenta melhorar, e treinando aqui em Porto Velho, com apoio só de amigos, não tem apoio do governo, de nada. Você já teve apoio alguma vez de prefeitura, de governo do estado? Como que é? Fala um pouquinho mais, sempre você gosta de falar sobre isso. É, coisa assim, é que eu na época tive um apoio, para deslanchar na corrida, eu tive apoio da prefeitura e do governo de São Paulo. Bom, aí... São Paulo? Mas você não é rondonista? Sou, mas eles ajudaram para mim correr para o Porto Velho e Rondônia. Porque, quando eu fiquei lá, uma época eu fazia trabalho social, e punar as comunidades, então, aí eles sempre procuraram me ajudar. E quando eu cheguei aqui, eu conversei com o secretário, claro, depois de um tempo que ele assumiu, ele foi um que me ajudou um tempo, né? Mas depois que ele saiu, aí não tive mais apoio da secretaria nenhuma. O governo do estado, eles inventam, eles inventam um monte de coisa, falam assim que tem que ser feito isso e aquilo. Mas a gente entra em contato com o pessoal de outros estados, de outros países, e que estados ajudam, certos atletas vindo correr no Brasil, a gente vê que é tudo mais fácil. Ó, se a empresa tal faz isso, o governo não cobra o imposto dela em tal coisa, diminui o imposto, fiz o imposto, investe naquele atleta. Então, aqui, a dificuldade é o secretário facial, não tem verbo. Aí você vai lá, não tem verbo, ó, se tem verbo, você tem que fazer esse documento, aquele documento, tem que entrar com 15 dias, com 20 dias, com um mês, é sempre em 3, 4 meses. É sempre um atleta, é, é, aí você tem que escanear um documento, você tem que fazer isso, a federação aqui, o clube tem que, são coisas que a gente não vê o pessoal lá de fora, ele fala, não existe isso lá, existe assim. Por exemplo, um argentino conversando comigo essa semana passada, lá na prova, ele me disse assim, eu sou atleta do Luna Park, Luna Park é um clube argentino, famoso. Ele disse, olha, eu vou na, na prefeitura da, da minha cidade, levo o documento, em 4 dias, mandam me chamar, e me dão a passagem. Aí eu falei, que documento você leva? Eu levo o documento, do clube, o documento da competição, só isso, e mais nada, o documento meu, que está ali, você vê aquele clube, e ele, você acha assim, porque eu volto, quando eu volto para a minha cidade, eu sempre, a prefeitura, estou disposta a fazer trabalho comunitário, ajudar a minha sociedade, e que eu represento aquela gente. Então, as coisas ficam mais, ficam mais fáceis, quando eles falam isso para a gente. Só que no Brasil, não acontece, antes aqui em Porto Velho, não acontece isso. Eu já, eu, dessa prova, agora eu tive uma lição, o prefeito de Brodowski, mandou um áudio para o atleta dele, e disse, nós estamos apoiando você, em tudo que você precisar. E saiu no áudio lá, todo mundo ouviu. Então, quer dizer, a gente fica assim, contente, que já tem pessoas, nesse meio. E como eu disse, com o secretário Claro, na época do, o outro prefeito, do Mauro, eu nunca falei com o Mauro, nem conheci o Mauro, nunca, nem vi assim, principalmente falar com ele, principalmente. E com o secretário Claro, eu encontrei ele numa rua, falei com ele, e falei, pode me procurar lá, está a hora que eu vou te ajudar. tanto que eu falei com ele num baile, ele me mandou ir lá, eu fui lá, falei com ele, fiz o documento, o Walter da Federação, fez o documento, não deu dois dias para estar na minha mão. Então, o que eu fui competir, que habilitei para essa prova aqui, foi quando eu corri, essa prova aqui. Eu fui desafiado, vendo o público, com um cara que tinha sido... Qual é a sua prova aí? Essa prova aqui é da UAI, é 235 gramas de montanha. Aonde que é? Aonde que é essa prova? Em Minas Gerais. Essa ultra-run era só manter a prova de montanha lá. Aí ele, o Adelino Tomé, me desafiou, o cara era campeão em Portugal. E ele me deu a oportunidade, me deu a oportunidade de vir, de disputar a prova. Colocando aqui, a gente vai mostrando aqui. O desafio, ele me deu a prova, ele me deu a condição, ele me deu a disputar os 300 quilômetros, porque ele me desafiou. E ele é um campeão. Então, quer dizer, se a gente tem esse, hoje, lá fora, esse reconhecimento, e algumas pessoas, como eu vou falar o nome de um atleta, que é o Vasco, ele não sabia que o pessoal me chama de zumbi. Ele ficou até meio assim. É por que que chama? Porque eu não durmo, porque eu corro as provas de pista, eu corro e não durmo. Eu tenho uma concentração muito boa, através de eu ter feito yoga por muito tempo. E a dona Palmira aqui, porque me ajudou muito na yoga, ali da Andri, me ajudou muito, eu consigo correr, até dormindo, treino, consigo me concentrar, e o olho fecha, eu consigo correr dormindo. Como que é correr dormir? Me expliquei. Isso aí é meio até estranho. Para quem está assistindo, é até meio estranho. Você vai explicar para a gente o que que é correr dormir? Quando a gente entra numa capacidade de trânsito, na yoga, na concentração mesmo, finita, de você se desligar do lado, está claro, do lado interior, você vai pro seu lado interior, então você consegue correr, o olho fecha, e você consegue. Você tem aquela concentração que você está naquele lugar. Então, o seu subconsciente, seu cérebro, está ali. E os obstáculos? Nas pistas, nas pistas, não existe obstáculo. Aí, em estrada, sim, é complicado. Mas nas pistas, onde é 48 horas, que é em pista, não existe. É uma pista de estádio, com 400 metros, onde eu consigo mais ter essa capacidade, dessa concentração, de fazer isso. Simplesmente, à noite, eu não consigo parar. E essas outras medalhas que estão aqui? Vamos passando aqui. Essas outras aqui? essa medalha aqui é um desafio de trilhas de praia. Que eu, aqui não tem, mas eu fui correr trilhas de praia, dunas de areia em Santa Catarina. Essa prova aqui. Vai passando. Vai passando. Essa daqui foi a prova que descobriram que eu dormia, às 24 horas de Curitiba, que foi na pista da PUC, que aí é onde o dono da Ultra Runner, o Fernando, descobriu que lá que eu dormia. Que eu conseguia correr de olho fechado um bom tempo. Então, aí ele me chamou de zumbi. Essa daqui, às 48 horas do Atlântico. A prova também que eu consegui também uma boa parte de dormir, só que lá tinha muito frio, como era asfalto e era muito aberto, então você sofre muito. Mas dá pra fazer uma boa parcialidade que fossem umas retas e você conseguiu fechar o olho e ir embora. Essa daqui é onde eu ganhei uma asa, que é os atletas que fazem o indoor de montanha, né, da Ultra Runner. Então, é onde que eu tenho direito a colocar, fazer uma tatuagem, pra gravar no corpo com essa marca aqui. Essa é a 250 de montanha. Aqui começa uma história muito... Fala bem rapidamente. Uma história assim. Aqui foi Santa Catarina, né, também que eu fui correr lá. Aqui é São Paulo. Aqui foi uma das medalhas que houve um rompimento de correr com provas de longa distância, de maratona. Porque a matanha de São Paulo ficou muito cheia e a gente acabou perdendo o espaço. Aqui é Curitiba, onde também eu habilitei a correr todas as outras provas que eu corro hoje. Essa daqui é São Paulo. A meia do Rio, que eu não corro mais, porque é uma prova muito rápida hoje. E essa daqui foi quando voltou a maratona pro Rio de Janeiro. A história foi chamada pra correr lá pra abertura de uma prova. E a tua aqui? Essa daqui? Essa medalha aqui é a medalha que eu guardo com mais coração. porque essa medalha eu vim de uma contusão, de um acidente sério. E eu tive que voltar a fazer ela com a prova do Museu do Ipiranga. E... porque o médico dizia que eu não ia correr mais. Entendeu? E eu passei quatro anos com a bota ortopédica e fiz cirurgia. Aí eu fiz uma promessa, né? E cumpri essa promessa. pedi a Nossa Senhora Aparecida, que eu intercinei com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Intercedeu, recebi a graça e fui de São Paulo Aparecida correndo. Então, eu recebi essa graça até hoje. Até hoje, eu sei que... foi um milagre, porque todos os médicos diziam que eu não tinha como mais voltar a correr e nem andar. Então, eu acho que Deus sempre está comigo em todas as provas que eu faço. E nesse dia aqui, esse dia foi a experiência de saber assim que eu poderia voltar a correr esse mundo todo que está aqui e esse mundo todo que está aí. Então tá, pessoal. Você que é empresário, você que quer... que gostaria de ter... de ajudar um atleta, você que é... também... gosta do esporte, gosta do... maratonista, você que gosta de realmente investir e realmente elevar o nome de Rondônia. Esperamos aí que as autoridades municipais, a secretária Ivonete Gomes, dê uma atenção especial aqui ao Alves, um atleta que não envergonha o nome de Rondônia, só traz glórias para Rondônia, igual ele falou. Ele tem... Ele falou aqui antes da entrevista, falou, eu tenho, assim, convites para participar, para representar São Paulo. Como eu tenho raiz na cidade, eu tenho neto, um neto aqui na cidade, eu prefiro ficar aqui, mesmo sendo judiado, mesmo sendo tripudiado pelas autoridades, mesmo aí não recebendo o apoio do poder público, ele está aqui. Então fica aí o nosso recado, fica aí o nosso pedido para o secretário Ivonete Gomes, para o secretário Rodinei Paz também, ajude-se atleta, ele representa o nome de Rondônia, apesar que se o senhor, igual ele falou, se precisar, ele vai a pé, ele vai a pé, ela participar, sai daqui de Rondônia, vai a pé, mas não seria muita glória para o nosso estado de Rondônia, estado que cada dia que passa está crescendo aí na economia, na pecuária, em todos os meios, eu acho que seria interessante apoiar essa treta. E Alves, deixa aí a sua mensagem final aí para os nossos telespectadores e para os autoridades e empresários que estão aí, podem ajudar você. Olha, eu só tenho a agradecer os amigos do estado de Rondônia, os amigos empresários que me ajudam sempre, que me apoiam, e os populares também que me aplaudem na rua, que me apoiam, que me incentivam aí. E o Poder Público, eu sempre digo assim, que talvez amanhã pode ser melhor. E obrigado, e a graça de Deus que vou indo aqui, que agradeço vocês aqui do Observador por ter me dado essa oportunidade, entendeu? Eu já via falar em você de nome, mas nunca tinha acontecido você, eu sempre tinha entrevistado por você que eu sempre ouvi falando bravo com certas coisas com essa necessidade, né? Mas eu digo assim, eu gosto de Porto Velho, não é por falar assim, você não tem opção de outro lugar não. Eu tenho casa no interior de São Paulo, mas eu não quero voltar para lá. Eu gosto daqui, eu vim para cá para ficar, criar a minha raiz aqui. É como assim, a pessoa diz, você quer ir para São Paulo para correr para o São Carlos? não, eu corro para o São Carlos ou aqui da Beira do Madeira, mas não corro para o São Carlos de lá. Por quê? Porque é aqui que eu escolhi. Eu escolhi aqui há 30 anos atrás. Então hoje, eu dou graça de ter família aqui, minha esposa é daqui, entendeu? Eu sou um militar que eu queria ir para outro lugar, mas não quero, quero ficar aqui, quero estar aqui, eu gosto daqui. eu digo uma frase que um cara diz no filme, é ritmo, é aqui, ritmo, é minha cidade, ritmo, é português. Então tá, esse aí foi o Alves, ultramaratonista, a gente vai deixar o telefone aqui na tela e conclamar aí as autoridades, tanto do município, tanto aí do estado, para que dê uma atenção para esse atleta. Esse atleta realmente honra o nome de Rondônia e está aqui. está aqui as comprovações, está aqui os registros aí fotográficos, os registros aí de filmagem sobre esse atleta que honra o nome de Rondônia. Continue ligado no programa do Fogaça quando volta daqui a pouco. Você está assistindo programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.